E aí, Nação Santista, tudo bem? Aqui é o Rafael Cabral, goleiro. Estou fazendo esse vídeo aí para todos vocês, torcedores, que estão acompanhando o programa de Olho no Peixe. Para falar de 10 anos do Tri, como passou rápido, parece que foi ontem, mas dizer que eu tenho uma gratidão enorme, que para mim é uma honra e um prazer ter participado desse time vitorioso. Para mim é uma honra fazer parte da história do Santos de Balclube, ter jogado no Santos, vestido a camisa do clube, ter glória a Deus conquistado um dos títulos mais importantes da história do clube. Então, para mim é uma honra, o Santos vai estar sempre no meu coração, sempre na torcida. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.